Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Plá do Campeão e eu vou trazer pra vocês uns números diferenciados aqui pra você analisar e pensar qual é o melhor atacante pra escalar na primeira rodada. Bora! Meus amigos, eu tô trazendo pra vocês aqui uma série com uns números diferenciados que eu faço pros assinantes do Plano Mintos, tá? É uma tabela aqui que tem uns números que não acha em qualquer site que você não consegue buscar em qualquer lugar e isso aqui é muito interessante. Tem uns números diferentes aqui que podem te trazer uma pontuação do Cartola ou uma escalação diferente de um cara baseada nesses números. Eu já fiz isso ano passado, é uma tabela que a galera gostou demais de comparações dos jogadores que na hora da dúvida pode te ajudar a escalar. Bom, pessoal, primeiro eu quero falar pra vocês, quem quiser ser assinante do Plano Mintos quiser receber essa tabela aqui toda rodada, de todas as posições dos principais jogadores pra definir quem é melhor pra escalar tá com promoção do Plano Mintos, 20% de desconto pra quem usar o cupom CAMPEÃO. Vai clicar no site que tá aqui na descrição pra deixar o site também no primeiro comentário fixado aí. Vai entrar lá, vai assinar o Plano Mintos com 20% de desconto no cupom CAMPEÃO, tá certo? É até começar o campeonato e também tem aí, pode entrar na liga dos assinantes que vai valer play-seam primeiro, camisa do time do coração e muito mais, lógico, sem pagar mais nada por isso como um bônus. Então vamos lá! Os melhores atacantes que eu considero aí pra essa rodada que são os favoritos, a gente já falou sobre isso no vídeo de dicas, são os caras, e um deles né, são os caras do Fluminense e do Atlético Mineiro. Só que a gente tem dúvida, porque uns são mais caros, outros mais baratos, e o que esses caras vêm fazendo? Qual que é a melhor opção? A gente tem aí Hulk, Keno, os dois do Galo, e tem Kano e Luiz Henrique, os dois do Fluminense. Eu vou fazer uma comparativa entre os quatro aqui, que eu acho que a galera tem muita dúvida com a primeira rodada, porque óbvio, o Luiz Henrique custa 5, o Kano custa 11. A gente tem o Keno custando 9 e o Hulk custando 16. E a gente pensa em valorização. Vale a pena botar o mais caro? O que esses caras vêm fazendo pra isso? Vamos lá! Bom, uma coisa que eu gosto muito de analisar, e isso é importante, eu acho muito importante, é a minutagem dos caras. Quantos minutos esses caras jogam quando começam jogando? E quantas vezes eles são substituídos? Isso é importante. E quanto mais tempo os caras jogarem, mais chance de pontuar, certo? Então vamos lá! A gente vê que o Hulk tá com uma média de 80 minutos jogados. O Kano, de 82. Os dois são os que mais jogam, porque o Keno tá com 66 e o Luiz Henrique também. Os dois tem 66 minutos. Os caras são muito substituídos. O Keno tem 6 substituições nos últimos 10 jogos. O Luiz Henrique também tem 6 substituições nos últimos 10 jogos. Isso é que nem todos ele começou. Então, cara, o Luiz Henrique sai praticamente todo jogo. O Keno também. Todo jogo sai. Dificilmente ele joga o jogo todo, tá? O Hulk já é fominha, gosta de jogar o jogo todo. E me chamou muita atenção que o Keno tem 82 minutos jogados em média. E tem 8 substituições nos últimos 10 jogos. 8. O cara sai praticamente todo jogo ele sai. Me chamou um pouco a atenção. Mas ele é aquele cara que substituições nos 40 sempre. 40, sai no finalzinho e tudo mais. Mas joga bastante. Um número interessante isso aí. E aí a gente vai pensar em gols. Nos últimos 10 jogos, o Hulk tem 9 gols. 9. Impressionante. O Keno tem 6, o Luiz Henrique tem 1 e o Keno não tem gol. Isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque o Luiz Henrique simplesmente tem poucos gols. O Keno também. E a gente vê o Keno e o Hulk com muitos gols nos últimos jogos. Só que o Luiz Henrique tem 4 assistências. Isso é muito importante. O Keno tem 2. O Hulk não tem nenhuma. E o Keno também não tem nenhuma. Então o Keno que custa 9 cartoletas que é uma boa para a rodada. Não tem nem gol e nenhuma assistência nos últimos 10 jogos. Isso nos deixa realmente muito propenso a escalar o Hulk. E a gente vê que o Keno e o Luiz Henrique até é interessante. Porque o Luiz Henrique tem uns números interessantes também. Vamos focar só nos dois agora. Porque olha só. Chutes por gol. 1,9. Chutes por gol em média do Luiz Henrique. 2 para o Keno. Tranquilo. Praticamente igual por jogo. 2 para o jogo é um número interessante. A gente vê aqui passe-chave 1,1 para o jogo do Luiz Henrique. O que é o passe-chave? É aquele passe que pode dar gol. Nem sempre acontece o gol. Mas o cara vem dando esse passe. E esse é um número importante. Esse número é difícil de achar. Você vai achar onde? Esse passe para gol. Porque a gente tem assistência. Se o cara deu passe e deu gol. E a assistência a gente acha em qualquer lugar. Agora, se o cara deu passe e o cara não fez o gol. Quantas vezes o cara dá esse passe por jogo? O que pode gerar uma assistência? Luiz Henrique tem por jogo. Todo jogo tem uma chance de assistência do Luiz Henrique. Ele cria 1. O Kano já não tem. Ele é um cara da finalização. Ele já não tem praticamente chance de dar assistência 0,2 por jogo aí. Desarmes. Quase 1 para o jogo do Luiz Henrique. Já é um cara que tem um desarmezinho ali que te garante todo jogo. 2,3 interceptações também. Também gera desarmes no Cartola. Então é um cara que olha. Finalização 2 para o jogo. Ele teve interceptações mais 2. Então ele já está deixando 3, 4, 5 pontos. Todo jogo pode ser interessante ir ao Luiz Henrique. A gente vê. E chance de gol? Os dois tem um número parecido. Então o Luiz Henrique vai tendo muita chance de gol agora com a Bel. Ele não é mais aquele cara só de desarmes. Ele está tendo chance de gol. Praticamente o mesmo número do Kano. Então está bem o Luiz Henrique. Apesar de não ter tantos gols como ele. Ele está bem na criação das jogadas. Certo? E chances criadas. Que é ele que cria a chance para acontecer o gol. 1,3 para o Luiz Henrique. E 0,4 para o Kano. Então o Kano é isso amigo. Kano é gol. Não fez gol. Não deu assistência. A pontuação dele vai ser baixa. Luiz Henrique não. Tem muita chance de criar uma chance de gol. Finaliza. Desarma. Intercepta. Então é muito regular o Luiz Henrique. Que se torna um nome bem interessante. Parecido com o Kano. O Kano é mais caro. O Luiz Henrique bem mais barato. Se torna uma boa opção do Luiz Henrique. Eu gosto dele para a primeira rodada. Já do outro lado meus amigos. Não adianta. O Hulk atropela o Kano. Atropela. 9 gols. 3,4 finalizações por jogo. Olha só. O Kano tem duas por jogo. 3,4 para o Hulk. É muito acima. Uma para o Kano. O Kano tem metade do chute do Kano. Metade do chute do Luiz Henrique. 3 vezes menos do que o Hulk. Outra coisa que eu penso aqui. Passe chave. O Hulk 2,4. Aqui o Kano até que vai bem. 2,1. E desarmes. O Hulk não tem nada. Não pode ser de desarmes. O Kano tem 1. E nas chances criadas. Tem chances de gol. Chances de gol. Com 2,3 por Hulk. 2,3. E 0,5 por Kano. Não está tendo chances de gol praticamente por jogo o Kano. A cada dois jogos ele tem 1. É baixo para um atacante. O Hulk é 2,3 por jogo. Então é muita chance de gol para o Hulk realmente. Isso aí faz muita diferença. Muita diferença. Finalizações bloqueadas. O cara chuta e pega no cara e sai. E esse número a gente não busca muito. Então a gente não sabe. Às vezes o cara chutou 5 vezes no jogo. Todas pegou na defesa. Poderia ser finalização. Poderia ser gol. Poderia ser ponto. E a gente não sabe disso. Porque a gente não tem esse número em qualquer lugar. Cances bloqueadas. O Hulk tem 0,75. O Kano nenhuma. Então o cara está chutando pouquíssimo. Pouquíssimo. Chuta pouco. Pouca chance de gol. Então o Kano assim. Você que é na primeira rodada vai lá e faça gol. Mas os números não mostram o que ele está criando tanto assim. Então realmente o Kano é muito abaixo do Hulk. Já o Nisenrique é parecido com o Kano. O lugar de fazer menos gols. Ele é um cara regular. Que pode valorizar muito. Já o Kano se não fizer o gol deixa de pontuar baixo. Então aqui ó. Nesses dois. Eu acho que o Nisenrique e o Hulk são bons na primeira rodada. O que que tu acha? Diz nos comentários aqui. Tu vai com os dois? Vai com os três? Talvez pode triplicar algum ataque. Duplicar algum ataque aí. Mais o Hulk. Ou o Keno, o Hulk e o Nisenrique. Qual vai ser o teu ataque? Vai usar esses caras? Deixa nos comentários. Gostou desse tipo de vídeo? Tá te ajudando? Segue deixando o like aí. Que me ajuda demais também. Tá certo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todos esses vídeos que são importantes. Para a gente chegar afiliado na primeira rodada do cartão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.